Esses tabletops, eles também são chamados de facetas oclusais. Eles são com preparo ou sem preparo? Pode ser com preparo ou sem preparo. Imagina, por exemplo, você precisa aumentar a dimensão e você tem uma superfície oclusal extremamente detalhada, com muitas características ali, com anatomia muito rica. É difícil você colocar uma cerâmica ali em cima, né? Então, você vai ter que suavizar aquela anatomia ali, vai ter que arredondar. Então, você vai pegar uma broca, aquela 3118, sabe? Aquela que é grandona, você vai pegar e você vai suavizar ali. Depois vai moldar e vai ser fácil de adaptar ali a sua tabletop.